Boa tarde meus amigos, companheiros aí da caça, da pesca, quero rapidamente mostrar para vocês aí o que eu vou estar usando amanhã para a minha caçada, vem comigo. Bom, amanhã eu vou estar mudando um pouco o meu equipamento, primeiramente porque está fazendo bem mais frio, então eu vou estar mudando o equipamento um pouco, eu vou estar usando uma calça mais grossa, uma blusa de free mais grossa, a camisa laranjada com um boné laranjado, uma luva, uma luva mais grossa aí. Também se o frio apertar demais, eu vou estar usando essa touca aqui, essa touca é muito boa para cobrir toda a cabeça, a orelha e vou estar usando também uma bota especificamente para o frio, com as meias mais grossas também, de acordo que o free vai chegando e vai esfriando a mais, eu tenho que seguir, eu tenho que ir mudando o meu equipamento, porque senão ninguém aguenta ficar lá no mar caçando no frio, mas é isso aí. E também vou estar usando amanhã um binóculo, binóculo da Leopoldo, uma marca muito boa, eu tenho esse binóculo aqui já tem muitos anos e esse binóculo, o motivo de eu estar usando ele amanhã é porque o lugar que eu vou caçar é um lugar de longa distância, distância. Então, provavelmente eu vou estar usando ele mais para observação de longa distância. E a arma também que eu vou estar usando amanhã não vai ser a mesma, eu vou estar usando uma 30-06, mesmo calibre da outra arma, mas essa arma aqui é uma arma da Segunda Guerra Guerra Mundial, usada na Segunda Guerra Mundial que eu comprei de um veterano, essa arma aqui é igual eu falei, uma arma da Segunda Guerra Mundial, muito boa, de cinco tiros também, igual a outra, e precisão ótima, uma arma muito boa. Eu quase não caço muito com essa arma porque é uma arma mais de relíquia, como relíquia, mas decidi estar caçando com ela amanhã e vamos ver. geralmente quando eu casco essa arma o que eu vejo não escapa não. Então, só para deixar todo mundo sabendo aí e é isso aí então, amanhã a gente se vê. Bom dia galera, acabei de chegar aqui na propriedade, vou estar caçando só na parte da manhã e vamos ver o que acontece. Agora são 6 horas da manhã, vou pegar minhas coisas e vou descer rapidinho aqui. Decidi caçar hoje, decidi caçar hoje numa montanha, quero mostrar para vocês aí o lugar que eu estou hoje. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.